Fala galera, beleza? Tem que falar, é o Newton e hoje eu tô tendo pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série de Fazenda, a Fazenda Feliz! E bom galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá fazendo algo incrível, algo que eu tô ansiando, babando pra fazer desde o meu primeiro episódio aqui, mano Que é fazer as melhores ferramentas do modpack, mano Véi, eu tô trabalhando aqui com o Creation, eu tô trabalhando com o Místico desde quando eu cheguei aqui, mano Só pra fazer essas benditas dessas ferramentas, mano E hoje, eu acho que eu consigo, porque mano, eu dei aquela mini arejinha off, eu melhorei minha drill lá do Create Fiz um monte de coisa, peguei um monte de recurso e mano, se faltar alguma coisa, eu vou ficar bem chateado Mas galera, sem mais delongas, bora pro vídeo! E beleza galera, vindo aqui dentro da nossa casa, ó, temos aqui alguns baús, eu joguei um monte de Cobble Stone fora e deixei só esse baú duplo aqui Porque eu acho que isso aqui a gente não vai usar e também a gente tem essa Stone Essence Que com ela, mano, a gente consegue fazer Cobble Stone, Blackstone, Andesito, Flint, Cascalho, Granito e Diorito A gente consegue fazer um monte de coisa Então eu guardei esse aqui só pra gente economizar um pouco de essência E também eu guardei aqui um monte de Andesito, Granito, Diorito, Terra, essa coisinha aqui do Create, Limestone Guardei um monte desses recursos diferenciados aqui e caso a gente precise talvez no futuro pra construir alguma coisa Mas beleza galera, vamos aqui entrar dentro da casa, ó, aqui tem o baú dos minérios que tá tudo que a gente minerou, ó A gente conseguiu essa quantidade absurda de Redstone, conseguimos esses outros recursos aqui A gente conseguiu até uma Esmeralda, que eu acho que a gente deve ter minerado embaixo de uma caverna Conseguimos várias Ametistas, eu já fiz duas picaretas dessa Diametista aqui E sobrou quatro ainda, então dez Ametistas nessa brincadeira Ela não é tão boa como o Diamante, o Diamante tem Miki, a gente de durabilidade de Ametista só tem 960, né? Mas aqui estão os principais que a gente vai usar, que é o Prosperity, Ferro, Diamante e Infério E mano, Infério vocês devem estar olhando e falando, nossa Dito, mas isso aqui é pouco E realmente é, então o que que a gente vai fazer, ó Eu deixei farmando a FK aqui enquanto eu tava minerando, enquanto eu tava editando vídeo Pra farmar um monte, fora que eu também cresci pra caramba a nossa plantação aqui Olha o tanto de coisa que tem plantando, o tanto de Infério Eu só consegui fazer um diamante, até agora não durou pra mais semente E olha isso, quase encheu já esse baú, ó Então tipo, ó, encheu aqui, esse baú e mais esse baú também Então a gente conseguiu farmar bastante coisa E mano, tudo aqui tá feito provisório, eu tô dando uma olhada aqui E cara, tá muito feio, mas fiquem tranquilos Que eu vou tirar um episódio só pra fazer uma casinha bonitinha Só pra guardar as coisas do Create Mas beleza galera, o que que a gente vai ter que fazer hoje aqui, ó Eu vou começar de baixo pra cima Que a gente vai pegar todos esses Infério aqui E vai transformar tudo isso aqui em bloco de Infério, mano Porque aí a gente consegue economizar um espaço no inventário E levar as coisas mais facilmente ali pra dentro de casa E beleza galera, vou ter que já transformar tudo em bloco de Infério E mano, olha o tanto de bloco de Infério que a gente conseguiu aqui A gente conseguiu 9 packs, né 9 packs que aqui tem 56 Mas eu acho que a gente ainda tem mais 2 packs de bloco de Infério Aqui no nosso Balzones aqui, ó E tem 2 packs, então a gente conseguiu 9, 10, 10 packs de 56 de Infério Mano, se isso aqui não for o suficiente, eu vou ficar meio maluco Mas bom, eu tava dando uma olhada aqui galera E eu queria fazer uma coisinha antes de tudo Que é esse Master Infusion Crystal E pra gente fazer ele vai precisar de Supreme Então ele vai precisar de 6 Supremes 4 aqui na ponta e 2 pra fazer esse diamante Então bora tentar fazer 6 Supremes aqui pra início de tudo E já fazer esse Cristalzinho Então eu vou transformar um pack de bloco de Infério em Infério E vamos ver quanto que isso aqui dá Rapaziada, é meio caro fazer Supremes Um pack de bloco de Infério deu 2 Meu Deus do céu, véi Tá, então se a gente vai precisar de 6 A gente tem que transformar mais 3 blocos de Infério em bagulhete, né véi Mas bom, eu vou fazer aqui Quando eu tiver com todos os Inférios, eu volto aqui com os Inférios Não, o Supremio eu volto aqui com vocês Rapidão galera, vamos lá Beleza galera, tô de volta aqui Já fiz o nosso Cristalzinho aqui E bom, eu tava testando algumas coisas E ó, eu já descobri como que a gente vai fazer Pra fazer as nossas ferramentas E é bem simples A gente precisa, de início Pra gente fazer as ferramentas A gente precisa de ferramentas de diamante Como base Como assim Newton, ó Pra gente fazer a espada de Infério Que é a mais fraca que tem do mod A gente precisaria de uma espada de diamante E essa, a gemstone de Infério E uma Infério Ingot Que pra gente fazer isso aqui, ó Ambas, a gente vai juntar A gemstone com o Infério Que a gente faz com diamante e Prosperity em volta E o Ingot também a mesma coisa, ó Prosperity em volta do ferro E aí depois junta o Prosperity e Ingot Pra virar o Inferio com a Inferiorescência E beleza, quando a gente faz isso, mano O que acontece, ó Por exemplo Se eu fizer Ó, a gente vai precisar Aqui, a gente tem no caso, ó Eu vou fazer duas dessa barrinha aqui, ó A gente vai juntar aqui, ó Duas gemstone Vamos juntar dois Prosperity Ingot aqui Beleza E, ó Fizemos Agora, se a gente fizer isso aqui Que no caso eu acho que é o contrário Ó, se eu for com a espada Ela vira Só que ela vai voltar com a mesma durabilidade Que tem o meu... A minha espada Então não compensa Então o que que compensaria, galera, ó Eu fazer ferramentas novas No caso eu vou fazer uma picareta de diamante nova aqui, ó E aí sim a gente faz a ferramenta Que aí ela já vem zerada, ó No caso aqui a gente já tem As nossas duas primeiras ferramentas de infério E eu também vou aproveitar pra fazer a pá, mano, ó Vamos fazer a pá também Pronto, temos nosso infério Shovel aqui Então, ó A gente já tem as três principais Eu não sei se eu vou fazer a espada Eu acho que eu vou deixar a espada por último Caso Sobre, né Porque, mano, eu não sei se a gente tem recurso suficiente Mas, tecnicamente, é isso Então, agora que a gente fez as de infério Pra gente evoluir elas pra A de prudente O que que a gente teria que fazer? A gente teria que colocar a de infério no meio E colocar o prudente O geistome E o prudente ingot Na sua lateral Igualzinho que a de infério Só que evoluída, né E pra gente fazer isso A gente precisa fazer mais dessa barrinha aqui Que no caso a gente já tem, ó A gente vai precisar de Seis Porque é pra ser as ferramentas Então a gente vem aqui e passa aqui Meu Deus, véi Eu falo Eu não posso desperdiçar recurso Eu vou lá e faço o que? Desperdiço No caso a gente tem que fazer aqui, ó O de prudente Pra aí sim fazer o Negocinho aqui Porque senão dá errado Então eu já desperdiciei aqui uns negocinho, ó Então deixa eu só refazer aqui As barrinhas aqui de Beleza Fiz um monte aqui desse prudente Agora É que nem eu disse A gente vai ter que fazer Quantas barrinhas que faltou? A gente tem cinco Faltou só uma Beleza Fizemos uma Agora a gente vem aqui Coloca a ferramenta no meio A gente pega os diamantes aqui de prudente Coloca ali Coloca as barrinhas aqui, ó Picareta Pá E machado Olha só Que legal E mano, ó É legal a gente comparar, ó Olha só Que o machado de diamante Tem nove de ataque Já o de prudente Tem treze, mano Então, assim Já dá pra ter uma noção Do quão melhor ele é Aí, ó Ele é quase instamind Pera aí Deixa eu ver se a gente consegue comparar aqui, ó Ó Machado de diamante Pra quebrar um bloco de madeira, ó Viu? Não é tão rápido Isso que ele tá com eficiência um E o de prudente É mais ou menos Um pouquinho mais rápido Ou equivalente ao de diamante Então, agora O próximo nível que a gente tem que fazer, ó Se a gente misturar esse verde aqui Vai virar o de tértil Ó Beleza Fizemos o de tértil aqui, ó E agora o que a gente vai precisar fazer, ó A gente vai precisar fazer mais esse diamante aqui Ó Vou fazer seis aqui Contando com o que eu já tinha E fiz uns doze aqui de ferro Que a gente vai usar de todo jeito Aí a gente vai precisar aqui Colocar, ó Seis desse Com você E você Beleza Fizemos aqui o Eita, faltou? Kaka, faltou um tértil ainda, véi Ó, beleza Fiz aqui os seis tértil Os seis tértil Jamestone E os seis Ingots Então, ó Se eu não tiver errado É só a gente colocar aqui, ó Picarita evoluiu pra tértil Pickaxe Pá Virou tértil Shovel E o machado Virou tértil X Inclusive eu gastei ele uma vez ali Sem que não era intenção, né Mas, ó Bora fazer o teste de novo, ó Machadão de Dima Machadão de Tértil Ó, já foi mais rápido, mano Eu acho que ele é mais rápido Que o de diamante, cara Fora que também tem como A gente fazer um negocinho secreto Que eu vou mostrar pra vocês No final do vídeo Então já fica aí Pra você ver Um negocinho que eu vou botar Nessas ferramentas Ó, e bom Vamos lá O que a gente vai precisar fazer Aqui agora, ó Eu já vou aproveitar E já vou tacar um monte De infério aqui Pra gente fazer Já o Vários desse império, mano Que o império é bem carinho De se fazer Que eu tô ligado Então eu já vou aproveitar aqui E já vou fazer um monte Aqui desse Prudente E evoluir pro Tértil E aí sim a gente fazer O Prudente, ó Então a gente vai tacar aqui, ó Esse verde Aqui Beleza Ó, fizemos um monte De Tértil E com o Tértil A gente faz O império E eu ainda acho Que a gente vai precisar de mais Então eu já vou aproveitar E fazer um pouquinho mais aqui, ó Então beleza Já fiz aqui Uma parte das coisas Que a gente talvez vai precisar Então, ó Pra gente fazer aqui A gente vai precisar de Seis desse Beleza Fizemos aqui E, ó A gente vai tacar aqui Aqui Opa, aqui Aqui A gente taca aqui, ó É, ter Imperium Imperium E machadão de Imperium Deixa eu ver uma coisa Ele tá recuperando Não, ele tá aumentando a duração Mas, ó Olha só, agora Agora é quase instamine, mano Olha isso aqui Tá muito mais rápido Que o de diamante Olha aí Ah, se você fala Que não tem diferença Ó, ó, ó Demorou Olha isso Mano Mano Esse aqui ainda se duvido Ué Dá pra marcar Spawpoint Com isso aqui Eu, hein Mas, beleza Agora que a gente já tem A de Imperium Que é a azulzinha Que é a penúltima A gente precisa fazer A de Supreme Só que agora É a hora que a criança Chora e a mãe não vê Por quê? Porque a gente vai precisar De um monte de Supreme E eu acho que a gente Não vai ter Então eu vou ter que Talvez eu vou ter que Abrir mão de fazer Uma das ferramentas Eu acho que a ferramenta Que eu não vou fazer é a pá Porque a pá Eu acho que ela já é instamine, viu Então beleza, galera, ó Transformei todos os meus blocos Aqui em essência Já transformei no mínimo Em Prudential E, mano, ó Eu vou fazer junto com vocês aqui Pra vocês sentirem a dor Ó, ó, ó Eu tinha dois packs e pouco, ó Deu pra fazer aqui Um dois packs desse laranjinha Aí vai dar pra fazer Mais ou menos Meio pack desse azul, ó Deu pra fazer Eita Nossa, eu achei que tinha dado Bem menos, mas beleza Ó, 41 E aí Ai, só deu pra fazer 10, mano E pra fazer E tipo Ó É Vamos supor Eu vou precisar de dois Pera Ah não, mas peraí, peraí Ó, vamos fazer dois desse E dois desse Beleza Fizemos Agora vamos fazer Na real nem dá, mano Caraca, véi Então a gente vai ter que escolher Entre fazer A picareta Ou o machado, mano Ah, eu vou de picareta Pelo amor de Deus, mano Picareta de Supremo É OP, ó Pá Pronto Fizemos A picareta de Supremo Mano Na moral, ai Mano, fica Que pobre, cara Mano, olha isso aqui Eu não tenho mais Não tenho Acabou Tudo meu inferno Tem um inferno aqui Olha aí Não tem mais inferno, mano Deixa eu olhar aqui atrás Da nossa farm Ó, tem inferno aqui Aham Tem mais um pouquinho aqui Aham Aí tem mais 31 aqui Aham E tá chegando Mais de pouquinho em pouquinho aqui Mano, ó Tem só isso aqui Isso aqui dá pra fazer um bloco? Deixa eu ver Não dá, ó Não dá Olha, dá pra fazer 44 blocos, mano Será que dá pra fazer Será que isso aqui dá Não vai dar pra fazer Nem dois Supremo, mano Precisa de mais dois só, véi Será que não dá mesmo, não, véi? Será que eu não posso acreditar Nos meus sonhos? Podia dar, né, véi? Vamos ver aqui, ó Deu dois PEC 37 de Prudential Vamos ver, mano Boa, deu, deu, deu pra fazer Deu pra fazer Então, pra gente fazer A gente vai precisar Na real nem deu, mano Esse é de dois diamantes E dois ferrinhos Então esse é de Nossa, galera Olha aí É, mano, é muito caro, véi Eu achando que eu consegui fazer As três ferramentas de boa, mano Cara, só mais uma escolha aqui, véi Que é ver se tem aqui em cima, mano Ó, não tem, não tem Não tem, não tem Não tem Não tem Mano, ó Tem dois aqui Só que que já adianta ter dois, véi Mano Rapaziada do céu Fiquei pobre É isso GG Perdemos Acabou Mas, mano É... O bom da gente ter feito isso aqui, galera É porque No Michigan A gente tem um item Cadê, ó Deixa eu achar ele aqui, ó Que é esse Tinker Stable Eu não sei se eu vou conseguir fazer ele aqui Vamos ver se a gente encontra Eu não sei se eu tenho o recurso, né Ó, pra gente fazer esse Stinkering Table A gente vai precisar de pedra lisa Que é fácil, né E esse Solium Dust Deixa eu ver se eu tenho esse Solium Dust aqui, hein É, rapaziada Eu vi ali que eu não tenho Então, ó O que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso portalzinho do Nether E vamos tentar procurar Porque esse negocinho aqui A gente encontra no Nether, tá E, mano, ó Eu queria testar um negócio aqui Na nossa picareta Vamos ver se ela é Instamined Olha, ela é quase Instamined Tecnicamente ela é, véi E, mano, eu tava olhando aqui Que ela é inquebrável, pelo que parece É que ela não gasta Olha só Então as coisas de Supreme, galera Elas não gastam, mano Isso aqui é muito legal, véi E também eu tô vendo Que ela dá muito dano, cara Olha o dano que isso aqui dá Dá 22 de dano de ataque A espada dá quanto? 24 E o machado deve dar o quê? 27 Caraca, mano Mas, bom Vamos vir aqui no Nether E vamos ver se a gente encontra um negócio lá Beleza Tamo no Nether aqui E, pelo que eu sei É aquilo ali, ó Inclusive, tem aqui na nossa frente E deixa eu ver Se é esse aqui mesmo, ó É só ali um Só ali um dust O que a gente precisa? Só ali um dust Então a gente precisa de dois Então Eu não tô vendo mais aqui Mas eu acho que deve ter perdido Aqui no meio dessas pedras aqui, mano E essas pedras também A gente vai precisar delas Pra fazer outras coisas, ó Aqui, pronto Pegamos dois Se eu precisar de mais Eu volto aqui, ó Que eu quero Eu quero ver se ele dá Já pra gente fazer um negócio aqui Beleza, galera Tamo de volta em casa E, ó Pra gente fazer esse negocinho aqui A gente vai precisar de pedra Deixa eu ver uma coisa aqui Pra gente fazer pedra lisa Com a Stone Essence Ih, precisa de Carvalho De Essência de Carvão, mano Calma aí A gente tem Essência de Carvão? Tem, tem aqui, ó Então A gente pega Essência de Carvão Coloca no meio Pega Essência de Pedra E circula E, beleza Temos pedra lisa A gente não precisa de muito mais do que isso A gente vai precisar vir aqui Aqui Um aqui O Knitted Augment E, bom Aqui a gente tem várias Como um negócio de absorção Vida Petting Que eu não sei o que é E aí a gente chega nesse aqui Que é a Mining Augment E pra gente fazer ela Ó A gente vai precisar de 4 Prudential E 4 Caretas de Ferro E, ó Prudential A gente não tem Mas eu acho que a gente consegue farmar ali Rapidinho ali na nossa Ah, não Tem aqui, ó Dois A gente precisa de mais um Mais um Infério Será que não tem um Infério perdido aqui, não? Então, vamos lá Pra gente fazer o Boost de Mining Cadê? Aí a gente vai precisar colocar aqui 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 E aqui E também Vamos precisar colocar uma picareta em cada ponta É tipo fazer uma semente isso aqui, galera E aí aqui no menu Agora que você é semente A gente coloca o Augment E aperta o botão E, beleza Ó Juntou tudo Fez esse Mining Augment 1 E com ele, rapaziada O que a gente faz? Ó A gente vem aqui Na nossa mesinha E coloca ele aqui E a gente tira E vocês viram que sumiu Só que se a gente colocar de volta Ele tá aqui Que a gente pode tirar e colocar de novo E, ó Agora se a gente vir aqui Na nossa caverna Vocês lembram que era Quase um Instamine E só quebrava um bloco Agora se a gente vir aqui, ó Ele quebra 3x3, rapaziada Olha que legal isso aqui, mano É muito bom isso aqui Porque, tipo Cara, vai ajudar muito Na hora de minerar Mas vocês falam Ai, meu tio Mas você não tinha feito aquela miner lá? Então, eu fiz Isso aqui é muito chato Eu ter que ficar cavando Em linha reta Pra me conseguir Colocar os trilhos, velho E, tipo, eu fiz a miner Só pra gente conseguir Os recursos iniciais Da série, galera Pra gente conseguir fazer Essas coisas aqui Porque, como eu disse A gente precisava de muito prospect Se eu fosse minerar Isso aqui na mão Ia ser um rolê do caramba Fora os diamantes também E os ferros, né? Tudo bem que a gente tem Nossa semente de diamante Aqui que dá diamante Só que ia ser um rolê Do mesmo jeito, tá ligado? E com isso O nosso negocinho evoluiu Pra nível 2 E ele sendo nível 2 O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui Coloca aqui Aqui E pronto Nossa picareta Tá com o mining upgrade nível 2 Daria pra fazer o 3? Daria que seja de diamante Pro império E com certeza Esse aqui a gente não vai conseguir fazer agora Porque a gente tá Pobre de infério Mas beleza, galera Vamos testar aqui Porque se o de nível 2 Cavava um 3x3 Eu tô bem curioso Pra ver quanto que vai cavar Esse aqui Que é o nível 2, ó Olha só, galera Ele é bem interessante, ó Porque se a gente parar Pra perceber aqui, ó Ele cavava um, dois, três Um, dois, três Agora ele aumentou Um pra baixo E um pra lateral Então, ó Olha como que agora Tá bem mais fácil É, aqui no caso Ele minerou só um Porque se a gente minerar agachado Galera, ele quebra só um Se a gente minerar em pé Ele quebra vários Então, ó Só pra vocês verem, ó Agachado Agora em pé, ó Viu só? Então, agora a gente tem Uma das melhores ferramentas Do modpack Também a império E a A pá e o Anchadão Também já são muito bons Mas depois eu vou tentar Transformá-las em Supreme Off Então Galera, eu vou Finalizar o vídeo por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado E mano, se vocês Querem que essa série continue Não esqueça de deixar Deixando o like É com vocês assistindo E deixando o like Comentando que eu sei Que vocês estão gostando E aí me incentiva A continuar trazendo Essa série aqui pro canal Beleza? Mas bom, galera É isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falhou E foi isso Tchau